Bom dia, meu povo. Gente, vai sair no diário oficial regras para ajuda para o Rio Grande do Sul, viu? Essas regras são do ministro e vice-presidente da República, Gerardo Alckmin. Essas regras, gente, é para flexibilizar as regras de bens de consumo, né? Bens de consumo de capital, tá? Bens de capital, né? Pode vir doação de alguns países, de vários países que querem ajudar o Brasil, né? Com as regras do Rio Grande do Sul. Porque tem alguns bens de consumo, hein, gente? Que é proibido entrar no Brasil, né, gente? Usados é proibido, né? Máquinas, trens, tudo é proibido. Então, flexibilizando, vai ser liberado esse tipo de doação, né? Para o Brasil, agora, com essa regra nova aí do Gerardo Alckmin, tá? Flexibilização, né? Está proibido para o Rio Grande do Sul. Então, flexibilizando... Não é só pro Rio Grande do Sul, pra isso tudo, mas flexibilizando aí é liberado Essas vindas de produtos pro Rio Grande do Sul, né, gente? Aí, com esse tipo de flexibilização, aí não seria exportação, né, gente? Seria doação, né? Aí é isso que o Gerardo Alckmin entra na parada. Para ajudar nesse tipo de... De acontecimento que está vindo agora, que vai ser as doações para o Rio Grande do Sul De fora do país, né? Então, precisou dessa... Dessa assinatura do Alckmin e do Lula, né? E já está nas regras, né? No diário oficial aí do governo, tá bom? Então, está flexibilizando para conseguir essas doações, né? É o Gerardo Alckmin, ele e o Lula, ó. Conseguir essas doações, né? Para o Rio Grande do Sul. De países... Qualquer parte do mundo, né? Entra aí para vocês aí. Notícia Brasil de hoje. Se inscreva no nosso canal. Aperte o sininho, tá? Comente. Espalhe no WhatsApp. Os grupos de famílias. Todos aí. Meu nome é Márcio Mendonça. Moraes. E na rede vizinha, gente. Está lá nossos vídeos também lá. Lá aperte o sininho. Comenta também. Espalhe. Tá? Fica com Deus. Obrigado.